O americano, pensa na coisa. Então é bom, hein? Show! É pesada. Tensado já, hein? São quase, sei lá, umas oito horas que eu tô esperando, né? E é isso, né? Tem que ter paciência, não tem portão, não tem porra nenhuma, dando um rolê aí, enjoei de ficar naquela sala preso lá. Vamos ver, agora que eu consigo embarcar, né? Eu tenho essa questão do documento de vacina, de vacina não, de teste Covid, mas é que eu acho que deu tudo certo. Depois eu explico, se der errado, se não houver alguém xingando aí. Vê se dá pra entrar nesse aqui também? Acho que dá, hein? O que você acha? Tá piscando? Tá não. É pesado, vou falar com vocês, hein? Porra! Tô cansado já, hein? Já são... Que hora é isso aí? Deixa eu ver aqui. Na tela do meu celular, 10h31 da noite. Estão no procedimento desde 9h20 da manhã. Então vocês imaginam, né? Peguei os cartões de embarque aqui. Deu certo, lança a documentação. Só fiz um teste Covid lá em Chapecó. Tá? Que foi aquilo que eu tinha pensado mesmo. 24 horas antes do primeiro voo. Ou até 24 horas antes do primeiro voo, que foi o voo da manhã. Então pra quem vai viajar, eu fico a dica. Não é antes do voo internacional. É do voo da manhã. E outra dica... É esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Espera que eu vou botar na tela certinho aqui. Chama Very Fly. Aqui você coloca todas as suas... Todas as suas... Certificados aí de vacina e etc. Ele gera um passe, ó. View Pass. E aí esse passe... Você usa pra fazer a... Pra entrar aqui no portão de embarque da companhia aérea. Em vez de você ficar mostrando... Um monte de papel... Pra outro aparelho, você manda antes pra eles. E eles vão e validam a documentação... Passageiro... O atestado de vacinação completo. Ele fala de... O certificado da vacina, o teste Covid... E o check list. Ele faz pra você antes aí. Beleza? Então fica a dica. Daqui a pouco vamos embarcar. E vamos pra frente. Você acha que eu tô com sono, não? Será? Onze... E seis... O embarque é meia-noite e cinco. Embarque não. O ensaio é meia-noite e cinco. Embarque daqui a pouco. O problema é quando... Bate aquele sonheiro aí, o cara não segura, não. E eu particularmente não seguro, não. Eu dormo em qualquer lugar que eu tô. Véia, né? Véia assim, dorme onde é que tá. Tem que fazer. Vou dar uma cochilada nessa mesa aqui. Acho que vai dar boa, hein? E aí O pessoal que não tá cabendo... A comissária não deixou, hein? Obrigada. Em frente, desculpa. Vambora, galera. Bora. Agora mais... Agora mais uma novela pra entrar na aeronave. que é uma coisa liberar ali, né? A outra é o cara descer essa rampa toda e ficar na fila mais meia hora pra entrar no avião mas vamos que vamos tem ninguém cansado hoje foi até rápido, hein? queimei minha língua, chovendo lá fora rapidinho, rapidinho rapidinho ah não falei cedo demais, mais um corredorzão que é um programa que para tudo que parulho, ó ei e aí 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 fala americano beleza acabei de passar ali na imigração tá? de boa total várias entradas e saídas, né? agora vamos descer pra terceira perna e aí mais um voo a primeira tem que pegar a mala e passar no raio-x é estúpido isso mas os caras fazem você tirar a mala aqui embaixo e passar no raio-x depois fazer o check-in da mala de novo e aí nunca entendi isso acho que fosse essa foi a vez mais rápida que eu consegui entrar nos Estados Unidos não tive problema nenhum tá? o cara não fez nenhuma pergunta só pegou o passaporte simplesmente simplesmente pegou o passaporte e foi embora foi isso aí tô de bola, né? então vamos pra frente procurar a mala pesado olha que louco os caras arrancam as malas e larga tudo aí o cara chega tem que se virar pra achar a mala dele não, vamo lá, né? fala americano beleza vamos pegar o Skylink aqui no aeroporto de Miami vamos pegar no portão 12 ó, Skylink ver se tá certo Skylink portão 1 a 19 d1, d19 eu preciso do d12 vamos subir aqui vou subir e quero mostrar pra vocês como é que funciona esse diabo aqui basicamente é um trenzinho não tripulado, cara e esse trenzinho ele ele circula o aeroporto inteiro no Brasil acho que não tem Skylink pelo menos não me lembro de ter ido em um aeroporto no Brasil com isso aí porque o cara não precisa de andar os terminais fica muito longe, né? os aeroportos são grandes pra caramba aqui então ó, 1 a 19 d1 a 19 lado direito aqui só esperar o trem passar só esperar o trem passar o pessoal tá esperando na porta, né? tá chegando dei sorte, né? dei sorte dei sorte aí ó 1 a 19 vamo que vamo sem tripulação só só esperar o bichinho andar vamo 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 de um de dezenove um descer e procurar o de doze e hoje tá o próximo voo até descendo aqui não espera escada rolante não é pesada só mostrar precisa que américa airlines domina o bagulho aqui ó bonito maiano velho que vai americano para vocês aqui tá com esse comum que nos estados unidos caras simplesmente mudam o portão de embarque o tempo todo cara tava no de 12 de 12 né passou poder 17 também tá do ladinho aqui para vem e muda-muda em cima da hora é uma confusão mas tá bom também se achar uma porra do plano de celular pré-pago não tem eu já olhei para todo lado aqui a foi tá no banheiro mas tem uma bodega aqui ó vamos ver se as chicas estão tomando o que umas birra diferente a rainha que tá enfiado no mundo inteiro esse demônio também Deus o livre aí ó New Orleans 3 graus tem nenhuma blu de freio tão fodido é e hoje vai ser legal o americano mostrar para vocês que o real não tá valendo nada olha aqui quanto custa uma água mineral 3 e 9 a 3 e 49 dólares um litro 429 a 499 um refrigerante solas and teas 309 399 suco 3 e 29 é meu amigo falar é o selo foi a época que esse real tava valendo alguma coisa em que hoje em dia tá uma merda tá foda vou pegar um assim mesmo que tô morrendo sede e aí e tentar sorte que eu pegar um reflete e reflete e reflete e são cinco dólares a porra deve ser ruim bom e a morte o cara boa não vamos ver se mesmo o é o 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 laranja com limonada será que vale não vale né mas fazer o que também aeroporto não dá pra cara querer muita coisa no brasil também é caro mas porra é a moeda nossa não vale nada 4,6 24 pílulas é capaz de custar mais ou menos por aí mais 6% de IOF americano reclama vou reclamar com certeza aí pesado o pau quebrou aqui todo mundo sem voo todo mundo sem comida sem nada estamos fodidos e cancelaram os voos Nova Orleans estamos na deriva aqui ó duas horas na fila está no resolve porcaria nenhum vocês é um só né a mesma coisa é só que eu vou acionar o do E aí 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 E aí